Uma loja foi alto de um furto durante a madrugada. Isso aconteceu na cidade querida de Inhapim. Segundo a polícia... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o horário, que eu não tô conseguindo ver aqui. Duas e alguma coisa. Duas e dezessete. Segundo a polícia, quantia em dinheiro. TV de 32 polegadas e alguns cheques foram levados. Olha o cheque de novo aí, ó. A polícia militar prendeu o criminoso. É, não tá fácil não, viu? É, o Miguel que vai contar isso aqui. Ei, Miguel, enquanto nós estamos dormindo de madrugada, o sujeito lá em Inhapim resolveu levar o cheque do homem da loja lá e a TV, né? É isso mesmo, Nico. Como você disse, eu não tô conseguindo ver. Duas e dezessete. Mas foi nesse horário mesmo que o homem furtou uma loja no centro de Inhapim. De acordo com a polícia militar, o homem tem 20 anos, mas é um velho conhecido na área policial, né? Ou seja, ele tem várias passagens por furtos e roubos. Inclusive, agora há pouco, o 62º Batalhão, como a gente costuma falar, o 62 BPM, divulgou mais detalhes sobre esta ocorrência. De acordo com a unidade, o jovem saiu recentemente do sistema prisional. Mas vamos lá, nessa ocorrência, como foi dita, foi registrada no início da madrugada desta terça-feira. Então, a polícia recebeu informações de que o homem estava na casa de parentes e então as equipes foram para lá e realmente ele foi encontrado. Ele tentou fugir, mas acabou sendo preso. Como a gente vê aí nas imagens, né? Só reparar nas imagens gravadas por câmera de monitoramento, o rapaz se abaixa e tenta levantar a porta de aço, fazendo também forças com as pernas. A primeira tentativa dele é frustrada, mas o homem troca de posição, fica de frente para a porta, faz força mais uma vez e não consegue. Então, na sequência, ele dá uma parada, põe as mãos na cintura, tipo, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Então, na sequência, ele força ainda mais a porta e consegue entortar a parte de baixo da porta e consegue entrar no estabelecimento. As imagens não mostram, mas ele levou uma quantia em dinheiro, uma TV 32 polegadas e alguns cheques. O televisor foi recuperado em uma casa abandonada no bairro Santa Cruz, na cidade de Inhapim. Então, o homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, na cidade de Inhapim, onde foram tomadas as devidas providências e, de novo, foi levado para o sistema prisional. Vale ressaltar que o aparelho televisor foi recuperado pela polícia militar. É, não pode fazer essas maldades, né? A gente dormindo, né, Miguel? E a pessoa fazendo maldade. Meu Deus, olha lá. E não, e estoura a porta, né, Lamonier? Ali é um prejuízo também, né? Que depois tem que consertar. Olha lá onde ele passa. Gente, como é que pode, né? É, se fosse assim, vamos bater uma laje lá em casa? Só que lá em casa é difícil de entrar, tem um buraquinho. Ah, então eu não vou poder entrar, não. Olha lá, olha lá. Espia! Gente do céu!